E aí pessoal, vamos lá para mais um vídeozinho Nossa, tá engasgando, tá bravo hoje Vamos lá para mais um videozinho, esse de utilidade pública Essas são as novas regras do Consulado Geral do Brasil no Japão Isso é válido para todos os consulados no Japão No caso a embaixada A fim de manter o funcionamento do Consulado Geral Em Nagoya, diz Nagoya, mas vale para todos, tá No contexto do surto do coronavírus E das diretrizes do governo japonês para controle da infecção humana Foram tomadas as seguintes medidas Enquanto perdurarem as recomendações para prevenção da doença Então enquanto o consulado não soltar um airata Que voltou ao normal, os serviços estão Os serviços vão ser divididos, tá Somente serão atendidos no consulado os seguintes serviços Isso no caso do modo presencial, tá Procurações públicas Escrituras públicas Reconhecimento de firma por autenticidade Atestado de vida Entrega de registro de óbito, no caso Nascimento, casamento e óbito E a declaração do estado civil por análise prévia da documentação Aí eles colocaram uma airata, veja abaixo Tá, no caso aqui eu vou falar dele também Então, repetindo Para atendimento pessoal, tá No consulado, somente procurações públicas Escrituras públicas Reconhecimento de firma por autenticidade Atestado de vida Entrega de registro civil Aí no caso, engloba Nascimento, casamento e óbito E declarações de estado civil Após a análise prévia da documentação Agora Serão atendidos exclusivamente pelo correio Então, só pode ser feito pelo correio Não adianta ir lá, senão vai dar com a cara na porta Os seguintes serviços Passaporte Alistamento militar Autenticação de cópias e documentos escolares Atestado de residência Declaração de endereço Serviços eleitorais Aí eles abrem aspas aqui Com chamada de vídeo posterior Então, peço para vocês que entrem no site Se for nesse caso, para ver as regras Se eu for falar tudo Vai ficar um vídeo muito grande Muito extenso Muito cansativo CPF e FGTS Autorização de viagens de menores Confirma registrada no consulado Repetindo Passaporte Isso são serviços exclusivos pelo correio Não adianta ir no consulado Passaporte Alistamento militar Autenticação de cópias e documentos escolares Atestado de residência Declaração de endereço CPF e FGTS Autorização de viagem de menores Confirma registrada no consulado E no caso de serviços eleitorais É feito com chamada de vídeo posterior Como eu já disse mais uma vez Entre no site do consulado Para ver como é que é feita Essa chamada Se eu for postar tudo aqui Vai ficar muito grande Muito cansativo Como fazer a análise prévia Da documentação No caso Para quem Antes de ir ao consulado Para fazer o atendimento presencial Precisa fazer essa análise de documentação Para os serviços De registro civil Casamento Casamento, nascimento e óbito Serão obrigatórios O envio dos documentos Por correio Para análise prévia do setor Deverão ser enviados Os originais dos documentos exigidos Exceto o passaporte RG Zero Card Que poderão ser cópias Se a documentação estiver correta O setor marcará o dia e hora Para comparecimento dos declarantes Ou do declarante Com a apresentação dos documentos Originais completa Inclusive passaporte RG Zero Card Eles abriram aqui Uma nota assim Bem Clara Não serão atendidos Aqueles que não apresentarem As documentações Para análise prévia Por favor Não insistir Então se você for direto No consulado Vai dar com a cara na porta Porque você precisa mandar Pelo correio Para fazer as análises prévias Da documentação Assim que estiver Tudo ok Eles vão marcar um dia E uma hora Para você instalar Para procurações e escrituras públicas Afim de agilizar o documento Os otorgantes Devem remeter Os seguintes documentos Para análise prévia Minuta dos poderes Minuta dos poderes Objetivo da procuração No Brasil Cópia do passaporte O objetivo da procuração No caso O tipo de procuração Que você quer Não adianta Só mandar os documentos Você vai ter que escrever Qual o seu objetivo E qual o poder Que você quer de procuração Junto com os documentos Pelo correio Pelo correio Isso aqui São aqueles serviços Exclusivos Pelo correio Não adianta nem ir No consulado Que eles não vão Não vão te atender Não vão fazer Passaporte Alistamento militar Serviços eleitorais Atestados de residência Autenticação de cópias Declarações consulares CPF e outros Serão realizados Apenas pelos correios Os documentos Que exigirem Confirmação de identidade E assinatura Do requerente Alistamento militar Eleitoral Atestado de residência Serão atendidos Adicionalmente Por chamada De telef Por chamada Telefônica de vídeo WhatsApp Olha esse cara Estou atendendo Até pelo WhatsApp Olha que nojento 1 Como solicitar O serviço De correio Acessando instruções Para cada serviço É Infelizmente Eu vou ter que falar aqui Porque está junto Então vamos lá Chamada de vídeo Para os serviços De alistamento militar Eleitoral E atestado de vida Assim que os recebidos Documentos originais Pelo correio O setor responsável Processará o pedido E emitirá Um documento Que então Será enviado Pelo correio Juntamente Com os documentos Originais Do requerente Esses documentos Deverá ser assinado Pelo interessado Durante a chamada De vídeo Hora e dia Serão marcados Após enviado Ao consulado Ao correio Para conclusão Do serviço Então basicamente Para evitar fraude Você vai ter que assinar O documento Na frente Da pessoa No caso assim Pela chamada de vídeo Né Whatsapp Então quem não tiver Whatsapp Vai ter que ter Whatsapp Senão Sem chance É Tem um bocado Aqui ainda Mas vamos lá Passo a passo Para o alistamento Militar Ou eleitoral Acabou que o vídeo Ficou grande Desculpa pessoal Fazer o que? Uma coisa Puxa a outra Se é para dar informação Vamos dar informação Completa Tem jeito Passo a passo Para o alistamento Militar Ou alistamento Eleitoral Enviar documentos Originais Conforme as instruções Por correio Juntamente Com o envelope Pré-pago Aquele Letterpack 520 Ou como está escrito Em katakana Aqui Letapaco 520 Ou Gorriaco Nidio Recebida a documentação Completa No consulado Será emitida A RAI Requerimento De alistamento Eleitoral A RAI Será enviada Por correio Juntamente Com os documentos Originais Do requerente Por e-mail Não é correio E-mail O setor Combinará O dia e horário Para atendimento Por chamada De vídeo No dia Marcado A identidade Do requerente Será confirmada Durante a ligação Por vídeo A RAI Deverá ser assinada No momento No momento Da ligação Tá Então recebeu Então vamos lá Para deixar o negócio Bem Bem explicado Você vai receber Um e-mail Então Tome cuidado Para esse e-mail Não cair na caixa De spam Tá Que todo Correio eletrônico Ele tem uma caixinha Lá de spam Então às vezes Em vez do Do e-mail Do consulado Ir para a caixa Principal Para você ver Ele cai na caixa Do spam E as pessoas Tendem a deletar Isso No meu caso Eu costumo Deletar tudo Sem olhar Eu sou meio Capsudo Mas faço Não nego Então pode acontecer Disso cair lá E você deletar E perder a data Daí já viu né Então tomem cuidado O documento Chegou na sua casa Se você não assina Espera A data E hora Para você receber A chamada de vídeo Do whatsapp Do consulado Para você assinar Na hora Na frente deles Vai ter que ser mostrado isso Porque provavelmente Eles vão estar gravando Afim de documentação Para evitar fraudes Recebido o documento O consulado Finalizará O serviço E confirmará A conclusão Por e-mail De novo Então tomem cuidado Caixa de spam Cuidado Juntamente com as orientações Gerais Sobre o serviço Militar Ou título Eleitoral No caso Título de eleitor Passa a passo Do atestado De vida Caso queira solicitar O serviço Pelo correio Enviar os documentos Originais Conforme as instruções Pelo correio Juntamente com o envelope Letter Pac 520 Oleta Paco Gorriaco Nidio Recebida a documentação Completa No consulado O setor Enviará E-mail De novo E-mail Tá Não é carta E-mail Marcando o dia e hora Para atendimento Por chamada de vídeo Então Recebeu o documento Não assina nada Espera o dia Da chamada de vídeo No dia No dia Marcado A identidade Do requerente Será confirmada Durante a ligação Por vídeo Então você O O titular Vai ter que mostrar A carinha dele Lá Falar assim Eu estou vivo Porque isso aqui É atestado de vida Tá Estando o requerente Devidamente identificado O atestado de vida Será emitido E enviado Pelo correio No envelope Pé-pago Letter Pac 510 Né Letra Paco É Goreyaku Goreyaku Jiu Né Ou Takeobin A cobrar No caso seria O Chakubarai Né A escolha Do interessado Aí tem uma última Observação aqui Se o interessado Não enviar o envelope Letter Pac 520 Para o retorno Dos documentos A expedição Será por Takeobin A cobrar Então vai ser Alguma empresa De Takeobin Aqui do Japão Que vai Enviar o documento Só que vai ser A cobrar em casa Tá O cara vai chegar Na sua casa E fala assim Ó Deu tanto Paga aqui Senão não recebe É mais ou menos Por aí Tá Então tem esses serviços Aqui A cobrar na porta Eu vira e mexe Eu compro Na Amazon Comprava na Amazon Quando eu tinha dinheiro Agora não tem E pedia para entregar em casa Para pagar na porta de casa Tá É bem mais prático Assim Você evita Sacanagem De calote Por parte do vendedor Eu acho mais seguro Mas é isso aí pessoal Então O vídeo Nossa Quase 15 minutos Ficou bem extenso Infelizmente Desculpe Mas foi A informação Toda completa Né Do Das regras novas Do consulado Tá vendo Bastante Né Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Quem puder ajudar a gente Se inscreva no canal Por favor Tá Pra gente poder continuar Sempre dando boas informações Ter incentivo das coisas E poder voltar a fazer lives Né O intuito disso tudo É voltar a fazer lives Tá Por isso que eu peço a ajuda de vocês Então um abraço Até o próximo vídeo Até mais